Hoje por volta das 11 da manhã aconteceu um acidente aqui no bairro Planalto. O infrator não possuía carteira de motorista e nem os documentos da moto. Quem conta mais detalhes é a tenente Gabriela. Tenente, como aconteceu esse acidente? Um dos condutores da moto estava empinando a moto em frente à escola do Tietê quando foi visualizado por uma viatura da polícia militar que fazia o patrulhamento escolar. A viatura começou a fazer o acompanhamento e quando ele percebeu a presença da viatura ele evadiu em alta velocidade. Em determinado ponto a viatura perdeu o contato visual com o motociclista, mas continuou tentando localizá-lo. Quando chegou aqui na esquina da Duarte com o Itambé, verificou que o acidente já havia ocorrido. O rapaz que dirigia a moto que evadiu da polícia militar, ele vinha nessa rua paralela e atravessou em alta velocidade colidindo com o outro que estava subindo e vindo os dois a cair ao chão. A tenente ainda deu dicas para evitar esses tipos de acidentes. Que as pessoas respeitem a sinalização de trânsito, os limites de velocidade, andem devidamente habilitados com os documentos de porto obrigatório e quando a polícia militar resolver fazer uma abordagem, decidir por isso, é porque ela está procurando a própria segurança do cidadão e da sociedade. Então que respeite e que aceite a abordagem de forma tranquila. Obrigado.